Parabéns, você acabou de chegar no Talk Flow, ele é um canal de fã. Se você quiser virar membro do Flow, você pode. Você tem dois tipos de membro, o membro humilde e o membro burguês. O membro humilde, ele ganha desconto progressivo na loja, ganha acesso ao mural exclusivo de membros, ganha... que mais que ganha? Ah, ganha acesso aos nossos concursos. Tu quer comer comida japonesa, né? Pode ser. Porque esses caras de bariátrica aí comem... Não come nada. Quer dizer, eu como de tudo, mas tudo muito pouco. E faz tempo que eu não como comida japonesa. Aí, o que que é isso aí? Cara, é... parece que é um... Foda-se, é peixe. Você não gosta de peixe, velho. Sim, eu não gosto de peixe. Vamos resumir, o que é aquilo ali? Peixe? Peixe. Não quero. É que você achou bonito. É bonito, é bonito. Mas é bom, cara. Você já tentou quantas vezes? Cara, olha, não faz muito tempo, deve ter, vai, um ano, um ano e meio, talvez, eu fui num rodízio de japonês, de comida japonesa, com um amigo meu, com o David Jones, e mais porque ele forçou a barra, ele foi embora, embora, aí eu fui. Pô, chegou lá, eu experimentei salmão e um outro peixe aí. Eu não gosto, irmão, não sei. Mas você nunca gostou de peixe? Tipo, puta... Diz minha mãe que quando eu era menorzão, eu comia umas sardinhas. Puta, mas sardinha também, puta, peixe bosta, né? Ah, mas... É, é, é. É, mas aí eu... Atum, atum com maionese. Atum é bombuzão. Sério, atum é bombuzão. Não curto nem o cheiro. Sério? Ah, bom, cheiro de peixe não é muito bom mesmo, né? Na verdade, todo mundo que fala, que manja, fala assim, ó, você vai na comida japonesa, se tá com cheiro, esquece, mano. Não tem que ter... Peixe bom não tem que ter cheiro de nada, tá ligado? Se tá cheirando ruim é porque já tá podre. Aí, porque eu já comi muito lugar que... Aí eu não sabia. Tipo, pra mim, cheiro de peixe, cheiro de peixe. Morreu, tá... Tem cheiro, né? Mas não é, cara. O peixe ainda tá ruim. Se você for comer na comida japonesa, você pegar, você cheirar o bagulho e tá cheirando peixe, é porque tá podre. Aí me dá caganeira. Caralho. Pra caralho. Mijo pelo cu, fácil. Mas é ruim pra caramba. Tem um peixe que você come muito, você dá uma caganeira laranja. Que isso? Aham, que é o peixe branco, aquele peixe branco. São Peter. Eu acho que é o peixe prego. O prego? Eu acho que é o prego. Tá. Se você comer muito peixe prego, você caga roxo, caga laranja. Que porra é essa? Putz. É, dá uma intoxicação se você comer muito. Eu gosto de salmão. Salmão cru eu gosto. Se bem que nunca é salmão, né? É sempre uma truta salmonada, né? Como assim? Não é salmão. Salmão é muito caro. Os caras não põem mais salmão no mercado brasileiro. Caralho, tu é muito otário, mané. Cara, eu sou muito otário, velho. O mal lá no iFood talvez tenha. Se for um restante muito caro, talvez seja salmão mesmo. Ok. Porque custa muito caro um salmão. Atum, então? Vixe Maria. Atum é carão? Putz. Atum tá ficando cada vez mais caro. Tirando da lata. Que é sete contos, você pega lá. É, aquele atum é bom. Mas tem uns atum pra comer sushi. Eu passo o dia inteiro no YouTube vendo vídeo aleatório, tá ligado? Os caras construindo uma casa no meio da floresta. Aqueles caras que pegam com bambu. Nossa, aquele é maravilhoso. Maravilhoso. Eu fico vendo esse vídeo lá. Mas é tudo mentira. É, mentira. Então, óbvio que é mentira. Esses caras não fazem isso. Tipo... Tu vai ver... Ele põe um. Ele põe um bambu. Aí corta, ele já tá... Lógico que vem uma gal... Ih, caralho. Eu já fiz merda. Logo cedo. Ainda bem que vocês deixaram isso aqui. Nossa senhora. Aí o gordo fazendo gordice. E aí... Você vê que é mentira. A gente conversou com os caras do sobrevivencialismo. E eles chamaram a atenção pro seguinte. Cara, é só você olhar como é tudo cortado exatamente do mesmo tamanho. Exato. Exato. Aí ele falou essa porra aí. Eu, caralho. É mesmo? Não, os caras fazem uns poços que eles cavam redondinho. Poço fundo pra caralho. Com pedaço de pau. Não, o problema não é nem cavar. O problema é tipo... A hora que ele vai levar água é numa puta tigelinha. É. Uma tigelinha de barro merda assim. Mano, lógico que vem o bombeiro e enche lá depois, tá ligado? É pra render, mas porra... E aí, porque você fala assim... Caralho, os caras sozinhos, o cara... Meu, os caras que estão com a câmera... Os caras gravam em 4K, velho. E eles não têm um balde um pouquinho maior? Vai tomar... Para de querer me enganar, porra. Mas eu gosto de ver. Eu também. Eu adoro ver. Porque é gostoso ver. É gostoso ver. Tem um... Outro dia eu vi um tobogã de cachorro. Caralho. É, meus filhos já estavam vendo. Não, sério. Era os caras que fizeram um... Um aquapark pra cachorro, tá ligado? Caralho, que maravilhoso. Então, em um desses vídeos aleatórios é o dos caras cortando atum, mano. Os caras caçando. Tem uns atum, as peças de atum que valem mais de 20 milhões de reais. Que isso, cara? Vale mais de que barra de... Tô falando sério. Tem uns peixes que valem mais de 20 milhões de reais. Os atum que valem barra de ouro mais que dinheiro. Aí os caras pegam, eles cortam o peixe e você vê aquele atum com a cor... Com a cor do atum, uma cor roxa, né? Sei lá. Nossa, lisinho. Você nunca viu um atum tão bonito. Ele corta assim, faz um sashimi bonitinho e come. Eu fico vendo aquela porra assim. Caralho, que da hora, mano. Tem uns vídeos aleatórios que é muito bom de ver. Tem uns vídeos aleatórios, né? Sim. Não tem aquele maluco que fica no canto assim, meditando e tipo... Ele não ri. Fica quatro horas assim, ó. E tem visualização pra caralho. Eu não sei, mano. É um vídeo de um cara fazendo nada? É, um cara sentado assim e ele fica lá meditando. E só. E não faz nada. Aí no meio, às vezes, você faz assim, ó. Eu acho que isso é pra engajar. Fala assim, deixa eu ver o que ele vai fazer no meio. Porque não é possível ter tanta visualização e o cara sentado num canto assim, meditando. Tem vídeo de vagabundo dormindo. Os caras fazem live dormindo. Eu já vi uns piroca fazendo live dormindo no telhado. Porque pelo menos o cara diversificou, tá ligado? O cara tá com um colchão no meio da estrada. No meio não, no acostamento, tá ligado? Caralho! No meio da estrada é perigoso. O cara botou um colchão no acostamento da estrada e foi dormir e foda-se. Você vê que tem muito loucão na internet. Ah, e aqueles caras que sobem prédio e tentam fazer flexão no último andar do prédio e cai... Caralho! Já que tem um vídeo de um chinês aí que ele... Mas chinês também é tudo piroca na cabeça. É, piroca, né? Mas sabe qual que é o problema? Os caras colocam uns prêmios, assim, tipo... Se você conseguir subir nesse prédio e gravar um vídeo fazendo 10 flexões no topo do prédio... Sem corda eu te dou 5 mil dólares. E os piroca vai. Porra, 5 mil dólares? Os piroca é bastante. Lógico. Tá maluco, meu irmão. Porque assim... Você provavelmente vai morrer. Essa é a verdade. Você é louco. Mas a internet tem muita coisa boa, né, velho? É, e muita coisa doida também. Tem. Mas assim, esse lance de coisa doida, eu descubro muita coisa pelas minhas filhas, cara. Elas ficam... Existe um aplicativo para o celular chamado Gacha Life. Tá. Que é, assim, você meio que pega um bonequinho japonês com aquela cara de coisa japonesa, de anime, e aí você monta ali o estilo dele. Bota um cabelinho, bota uma orelhinha, uma roupinha, o caralho. Vagabundo cria novela com essa porra, mano. Você tá zoando. Os caras criam novela com essa porra. Os bonecos parados, que assim, daqui a pouco o boneco faz assim. Aí o boneco faz assim. E umas histórias de terror, histórias de não sei o quê, de amor, de super-herói, o caralho. Minha mulher até proibiu elas de ver essa porra, que tinha uns que era sinistro. Bagulho de vagabundo cruzar mesmo. É nada. E tudo uns desenhinhos que você fala, é pra criança. Caralho. Meu afilhado, ele tava viciado naquela porra daquele, como chama? Aquele joguinho quadradinho. Minecraft. Puta merda, mas o moleque só via os outros jogando. Vai jogar você, moleque. Para de ver os outros jogarem, se diverte você. Ele ficava lá assistindo. Agora eu vou não sei o quê. Caralho, joga, velho. Eu também não entendo esses caras que ficam vendo o cara jogando Minecraft, não. Então, né? Burra. Mas o moleque que faz vídeo de Minecraft é tudo otário, mano. Eu tô brincando. Você sabe que eu comecei fazendo vídeo de Minecraft. Não tenho a menor ideia. O Monark foi o principal youtuber do Brasil por uma época fazendo Minecraft. Por causa de Minecraft. Sim, sim. Então, talvez... Porra, manda um abraço pro Enzo aí. Hoje ele tem 10 anos. Não, agora ele não assiste mais. Agora eu não sou mais na moda. Agora é o Authentic. Mas é possível que ele tenha digitado Minecraft e caído no meu. Talvez. Será? Será? É, porque ele tinha uns... Hoje ele tem 10, 4 anos atrás, talvez? Então, manda um abraço pro Enzo aí. Ah, o Enzo, um abraço. Provavelmente você gosta mais do Authentic, mas tá tudo bem. Mano, mas ficava lá o moleque, em vez dele jogar. Por que, mano? Por que que essas molecadas tá assim? Ah, os caras fazem historinha. É, tem uns caras que fazem historinha. Tem uns que são maneiros de assistir, porra. Dilera, pra mim, é a melhor coisa que tem pra assistir o Dilera. Cala a boca! Ah! Né, porra? É incrível. O Dilera é muito bom. Eu amo o Dilera, como é que é? Cala a boca. A respeito do Dilera é Dilera. E é um vício imitar. Puta, é uma merda imitar, cara. Quer dizer, eu sou imitador. E aí, tipo... Quer dizer, por exemplo, eu não gosto de conversar com pessoas gagas. Reais, assim. Porque, como eu tenho essa facilidade de pegar entonação e tudo, eu começo a gaguejar... Se você é gago... Aí, ó. Só de falar, eu já começo. Se você é gago e começa a conversar comigo, eu começo daqui a pouco... E também... E não é de maldade, tá, gaga? Porque você pega... Tipo, você vai na onda, tá ligado? Caralho, teu cérebro funciona do jeito esquisito. É estranho pra caralho. E o Dilera, de tanto... Porra, a gente conversa pra caramba. Ele foi no pânico. A gente ficou amigo e tal. E aí... Cara, é um vício. Daqui a pouco, quando eu tô em casa, eu tô... Tipo, porque é gostoso. Você extravasa. É igual você gritar. Do nada, você tá estressado. Você dá um grito. Você faz... É maravilhoso, cara. Mas e se eu tirar uma flecha em você? O que você faz? Ah... Tá esperto. Você é um filha da puta pra caralho, velho. Eu assisti a última vez, mano. Porra, que bancada, velho. Aí é maneiro que ele faz assim. Meio Matrix, né? Será que na cabeça dele ele tá assim, tipo... Arregacei. É. Essa desviada eu arregacei. Com a mãozinha assim. Essa desviada aqui eu arregacei, caralho. Foi estilosa. Vai lá, se inscreve no Talk Flow agora.